Acreditar em Ti É o que me faz profetizar É o que me dá autoridade É o que faz me levantar Pois eu sou falho E se não fosse a Tua graça Eu não estaria mais aqui Pois eu sou falho E se não fosse a Tua graça Eu não estaria mais aqui O Teu amor me levantou A Tua luz é quem guiou A minha vida Não deixando eu desistir E hoje eu sou mais feliz É tudo o que eu sempre quis Só bastou que eu vieste acreditar O Teu amor me levantou A Tua luz é quem guiou A minha vida Não deixando eu desistir E hoje eu sou mais feliz É tudo o que eu sempre quis Só bastou que eu viesse acreditar A minha vida Sem a Tua somar Acreditar em Ti É o que me leva a prosseguir É o que me faz ir mais além De mim Acreditar em Ti É o que me faz profetizar É o que me dá autoridade É o que faz me levantar Pois eu sou falho Se não fosse a Tua graça Eu não estaria mais aqui Pois eu sou falho Se não fosse a Tua graça Eu não estaria mais aqui O Teu amor me levantou A Tua luz é quem guiou A minha vida Não deixando eu desistir E hoje eu sou mais feliz É tudo o que eu sempre quis Só bastou que eu viesse acreditar O Teu amor me levantou O Teu amor me levantou A Tua luz é quem guiou A minha vida Não deixando eu desistir E hoje eu sou mais feliz É tudo o que eu sempre quis Só bastou que eu viesse acreditar Pra minha vida O Teu amor me levantou 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 O Teu amor me levantou